Fala aí galera, beleza? Me vindo a mais um vídeo E hoje temos uma missão E a missão é Aumentar nossa frota Porque dois navios Não tá dando conta Até que tá dando pra ganhar um dinheirinho E tal, coisa e tal E tal, beleza Mas eu tenho que comprar mais navio Tem que comprar Comprando um navio aqui De 7 toneladas Ainda não posso comprar O de 12 né Ainda não tô com rendimento Tão bom assim E a vantagem do book É você poder colocar ele Em qualquer cidade Sem ser na cidade Que você escolheu Como sendo A principal Porque não importa Ele já pega carga E já ganha dinheiro Por isso aí Já o container não Ele tem essa dificuldade Ele gasta muito combustível E fazer rotas A bolsas Pegar essas cargas aleatórias Não dão muito dinheiro não Você tem que colocar exatamente Na cidade Onde tá E muita coisa aconteceu aqui Nessa partida Muita coisa mesmo Não tem muito assim O que falar né Mas Enchendo linguiça Porque não tem muito navio Fica um pouco difícil Ó Ele tá indo Ningo Joushan Ningo Joushan Opa Uma carguinha especial De 500 mil Verdade Eu tinha esquecido Eu peguei Tanta Dessas cargas Durante esta gravação Que foi sensacional Tinha 300 dias Eu peguei Acho que um em 5 De 500 600 mil Cada Cara Loucura Loucura Ganhei muito dinheiro Vocês não tem noção 400 mil Mas também o navio Né meu filho O navio vai pro Beleléu O navio rei Você acaba todinho Na viagem Disse aí O Marlin chegou Em Pulsan Na Coreia do Sul Não tem nenhuma Carga Interessante Vamos para Tianjin 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 E eu tô vazio Sempre escolhendo O porto mais barato O petróleo Petróleo O óleo Sei lá Tanto faz 205 mil É bastante dinheiro Eu tô um pouco Em dúvida Do que De fato É melhor Pra essa Série De Chipchicam Se é melhor É só Ligar O gravador E deixar rolar Né Ou então Fazer o que eu tô fazendo Agora Eu gravo primeiro Acelero o vídeo A invés De 200 mil A invés De ser um Assistir um vídeo De 30 40 minutos Vocês assistem um vídeo Em um curto De 10 15 minutos Que é bem melhor Bem mais dinâmico Né Eu poderia cortar O vídeo Mas eu não sei cortar Então Sempre fica uma bosta Quando eu corto Ou então Eu Ou eu Faço um ou outro Eu falo Ou Deixo apenas Uma música De fundo E tal Com Tudo Rodando Né Rolando Mas aí Fica um pouco Difícil Assim O meu Chato Não é nem difícil Um pouco chato Porque É diferente De De The West Né The West Tem aquele chatzinho Às vezes eu escrevo Algumas coisas Outras É uma maneira De se comunicar Chegando em Manila 119 mil Durban Foi pelo preço Do óleo Barato 463 O jogo Ele dá umas Largada Muito louca Sabe Mesmo Eu só gravando Sem áudio Jogo no low O jogo O jogo Dá umas travada Que impossibilita Totalmente A gravação É Quitada Né Eu gravando E falando O cara Comprou De 12 toneladas Mas Vamos ver Vamos ver Se no próximo Vídeo Eu não compro Um Peguei de Lagos De Lagos Mais pelo petróleo Mesmo Que é barato 428 Opa Mais uma carga 481 mil Cara Ganhei muito dinheiro Muito rápido Malin Chegou em Lagos 431 Padoula Do ladinho 71 mil Dá pra pagar Pelo menos O óleo Changjin E Shenzhen Eu queria a outra Lá de Shenzhen Mas não deu Já carga Pra mesma cidade Infelizmente Não deu Seu mal De ter um navio Pequeno De 7 toneladas Que dependendo Do tamanho Da carga Você não consegue Levar Só esses pequenininhos Então você pega Um grande Como eu peguei Aqui Pra se Charrir De Azagé E Azagé Minhas pronúncias São as melhores Ou então Né Pega Caminho Né Uma cidade Pega Pra outra Por caminho 407 mil Na carga Emergencial Cara É muito bom Muito bom mesmo Salalá Salalá E Cape Town Aí Não é muito Caminho Mas Escolhi mais Pelo preço Do petróleo Mesmo Salalá Salalá Ai cara Sensacional Sensacional Tem uma carga Interessante Enche o tanque Vai embora Isso Enche o tanque Vai embora Charrete Já É 152 mil Shenzhen Aquele navio Chegou lá Em Shenzhen Não ganha Muito Dinheiro Logo na primeira Porque tá carregando Duas cargas Né Carrega Duas cargas Assim A primeira Parada Não ganha Mais dias Na segunda Quando chega No final Aí realmente Compensa Levando Pelo preço Do óleo Né A viu Tá quase Quase Pedindo Uma rega Ali Pra ter Consertar Vamos Pra Chuaca Pachuaca De lagos Eu queria Durban Ali Pra poder Fazer O caminho Mas Não foi Possível Acabei Pegando Apenas Durban E Partindo Vamos Vamos ver Se não me engano Peguei Algeciras Ou foi Lisboa Peguei os dois Né Peguei os dois É verdade Peguei os dois Escolhi mais pelo frete Do que pelo preço Do preço Do óleo Não tinha carga Decente Né Infelizmente Aí chega Em chuaca Aí Flaca 37 mil Manda consertar Senão começa a dar Problema Opa Liberei Certificado De container Finalmente O próximo É o de regular Aí você pode Participar Nesse regular Que você libera Você pode Participar De Eu não lembro O nome É tipo Um leilão Leilão De Transportes Ganha mais dinheiro Do que carga A bolsa Né É uma carga Fixa Você faz Todo ano Por um contrato De quatro Quatro Cinco anos Você tem que levar Uma determinada Quantidade De De carga Anualmente De uma cidade Para outra Deia mais dinheiro Do que a carga A bolsa Né Você chega no porto Pega o que tem E vai deixar Né Dar dinheiro Dá muito pouco A margem de lucro É bem baixa Mas Quando você faz No Regular É Regular Não lembro o nome Agora é Regular Alguma coisa Você ganha Bem mais Dinheiro Com Um trecho Fixo Fica bem Fica bem Bom Bem bom Aqui não tinha Nenhuma carga Decente Nenhuma A gente vai pegar Essa daí Mesmo Chegou Em Doula Peguei o que Salalá 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 Ai ai E eu comprei Mais um navio De 7 toneladas E agora Com esses 4 Vai dar Pra desenrolar Muito dinheiro E Né Vou conseguir Comprar Aquele de 12 Né Que é pra ver Esse deslanche Esses de 7 Ai Tão dinheiro Mas não é Essas coisas Todas não Sabe O de 12 É bem melhor Opa Mais uma carga Especial De 388.000 E salva Essas cargas Emergenciais É o que salva E procurando O preço Mais barato Do óleo Da K Ganhou Salva Mais barato E a velha Garoupa Mais um Navio Com nome De peixe Parecendo ali Que eu comprei O navio Isso é legal Cara O joguinho Ele é muito legal A dinâmica dele É legal Se ele tivesse Single player Né Tentém Mas é pago Se tivesse Sei lá Um Single player Hacker Hackeado Com uma chave De acesso Eu baixaria Só pra jogar Ficar Horas E horas Brincando Cara Carinha pra Lisboa Preço Lá é mais barato Do que aqui No Tianjin E agora Eu vos deixo Com essa visão Maravilhosa Além de 12 Navadas De 15 Navadas Falando de 12 Vai ser um retardado Eu vos deixo Obrigado a todo mundo Que viu Assistir mais um Episódio Da série De Chico De Chico Tico Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aí um comentário Deixa um like Se quiser Compartilha Nos vemos No próximo episódio Beleza É isso aí Vou indo nessa Valeu Falou Tchau 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 Tchau